Oi, boa tarde, tudo bem? Tudo, eu queria um machante, mas que não seja aquele ali, pode ser qualquer outro. Aquele do pozinho? Isso. Ah, tá, mas por que que tu não quer aquele? Tu tomou e não te adiantou? Sim, é que eu tomei já e não fez efeito nenhum, daí eu queria ver se tinha algum outro mais forte. Certo, e quando tu comprou ele, eles te deram alguma instrução de como preparar? Na verdade não, assim, eu perguntei se era só misturar com água e eles disseram que sim. Sim, é que aqueles machantes que são do tipo daquele ali, a base de psyllium, eles têm o preparo, que tu só mistura na água e toma, mas depois seria ideal tu tomar um copo de água pura logo em seguida, e durante o dia também ir tomando bastante água. Ah, tá, então tem que tomar bastante água. Isso. Tá, mas tu tem esse problema com frequência? Olha, na verdade, nunca tive, mas eu comecei a ter faz uns dias, mas acho que é porque eu comecei a tomar uns remédios, hein? Ah, a senhora começou a tomar um remédio novo? Sim, é que eu sempre tomei atenolol, mas essa semana eu comecei a tomar imipramina, ou algo parecido. Ah, sim. Não, então pode ser que possivelmente essa tua dificuldade de ir aos pés seja decorrente do teu medicamento novo, que é bem comum esse medicamento, ele dá esse problema. Que eu vou te dizer, então, eu te aconselho também a comer, sim, alimentos com bastante fibras, frutas e ingerir bastante água. Tá, entendi, então. Mas outra pergunta. Sempre que eu tiver essa dificuldade pra ir no banheiro, eu posso tomar? Assim, nesse primeiro momento tu pode até tomar, mas como eu já te disse, tipo, tu tá te acostumando, teu organismo tá se acostumando com esse medicamento novo. O ideal seria tu continuar fazendo, fazer uma alimentação rica em fibras, em frutas e água, pra de repente a tua flora intestinal e a tua mobilidade do estômago, né, se normalizar e tu voltar a ter uma vida normal. Se não, se tu não melhorar, eu te aconselho a tu conversar com teu médico, pra de repente ele trocar, botar um outro medicamento que tu não tenha esse problema. Tá, entendi, então. Eu vou levar ele porque acabou, então eu vou levar o outro. Só passar no caixa. Obrigada, vende nada.